é bem pessoal vamos de agora 23 horas e 49 minutos aqui na Espanha no Brasil 1949 superado esse período futebolístico a Ada tem se segurado bem nessa nesse suporte aqui em 1,50 ela ontem fez 1.49 esse candle vendedor de hoje fez a mínima em 1.53 eu não acho que ela vai perder esse suporte a btc normalmente faz os seus fundos duplos né já deu duas agulhadas para a região de 53 é possível que a btc fique nesse fundo duplo e já com a proximidade do domingo que por sua vez está mais próximo de segunda-feira é bem provável que a gente já comece a reagir e desenhar um pequeno comprador na btc no diário e a Ada possa voltar a testar aqui a mediana do canal de Keltner nessa região de 1.82 1.83 que foi esse suporte aqui perdido e que agora com certeza vai virar uma resistência até a nuvem de shimoku na projeção fez a linha inferior ficar flat justamente na região de 1.82 1.83 então gente é o nosso target mais imediato 1.80 1.82 se superar a gente vai tentar encarar a nuvem de shimoku de baixo para cima daqui a pouco eu volto com btc não é mais fim de tarde aí no Brasil já aí no Brasil já é o quase 8 da noite daqui a pouco eu volto com btc que tá acumulando e não na esteira desse esgotamento do fim de semana é bem provável que ela consiga retornar para testar a mediana do canal de Keltner já já eu analiso a btc até mais até daqui a pouco